Mas a partir de um minuto, daqui a um minuto, eu tô te convidando a você entoar a tua voz agora, em alta voz e bom som. Você vai adorar a esse Deus, você vai trabalhar em prol daquilo que te traz esperança. Eu tô aqui com o óleo da unção nas minhas mãos e eu peço a cobertura do sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus, pra que eu, ao entrar no mundo espiritual, em plena sexta-feira, na viração do dia, que todo demônio, que toda carnalidade, que toda obra contrária, que toda seta, dardo inflamado de Satanás, retroceda agora, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu venho diante do teu altar e eu ministro esse óleo da unção nas minhas mãos e estendo a favor desse povo. Meu Deus Todo-Poderoso, aonde chegar o som da minha voz? Ó Deus, vai curando, vai libertando, vai transformando, vai que... Vai tirando os prisiones, vai quebrando o tiveiro, meu Deus. Senhor, na autoridade do teu nome, como o ministro do teu evangelho, Jesus. Eu ministro esse óleo da unção e eu libero agora no mundo espiritual a autoridade de Jesus Cristo que está sobre a minha vida. Senhor, aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos, debaixo de palavras demoníacas, debaixo, Senhor amado, de consagrações malignas, pessoas que estão presas através de sangue de animais, através de obras malignas. Autoridade do nome de Jesus, eu te libero agora para viver um novo tempo de Deus. Em nome de Jesus, aonde chegar o som da minha voz, Senhor. Vai curando, vai libertando, vai transformando. Aqueles que precisam viver uma cura hoje, Senhor, derrama essa cura. Traz libertação, traz salvação, meu Deus. No nome santo de Jesus, eu oro, eu te abençoo, eu te envio para viver um final de semana poderoso, maravilhoso, cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluias. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, eu vou finalizar por aqui porque a minha garganta está pegando, está pegando, está doendo. Então, que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja, te guarde. Olha, se esse conteúdo fez realmente, se ele valeu a pena na tua vida, compartilha nas tuas redes sociais. Se fez sentido para você, nos segue aí no YouTube, lá no canal Aba, Conteúdo que Alimenta. O nosso Aba é com dois Bs. Aba, Conteúdo que Alimenta. Vai lá no YouTube, dá uma moralzinha para nós. Comenta lá também. Pode comentar aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, ricos e poderosamente. Olha, está chegando o final de semana. Vai à igreja. Você que se sente aí nessa palavra que eu te falei, assim, você se sente opresso, sabe? Cativo. Vai à igreja. Busca uma igreja perto da sua casa. Eu sei que as redes mundiais aqui dos computadores, né? Em breve a gente vai estar transmitindo aí pelo Twitter. Eu fiquei sabendo que dá para transmitir. A gente vai fazer umas high lives aí. Vai à igreja. Procure uma igreja próxima de você. Em nome de Jesus, eu sou da Renascer. Mas se você falar assim, se você se identificar com a Assembleia de Deus, com a Brasil para Cristo, vai à igreja perto da sua casa. Que você se sinta aconchegado a Deus. E que você entenda que lá se abre a Bíblia e fala de Jesus. Entendeu? Então, que Deus te abençoe. Um final de semana poderoso, maravilhoso, cheio da presença de Deus. Valeu. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.